Nós estamos de volta, confira agora as oportunidades no quadro Mercado de Trabalho. As vagas disponíveis foram enviadas pela Integra Talentos Humanos. Confira. Oportunidade para gerente administrativo financeiro. É preciso ter segundo grau completo e experiência na área. Também é preciso ter disponibilidade de horários. O salário varia de R$ 2.000 a R$ 2.500. Interessados em enviar currículo para seleção2.integra.com.br Vagas também para coordenador de logística. O cargo exige curso superior completo e experiência na área. O trabalho é em horário comercial, podendo exceder aos sábados e domingos. O salário é de R$ 7.160, mais benefícios. Interessados em enviar currículo para coordenação.integra.th.com.br Vaga para gerente de pós-venda. É preciso ter superior completo ou cursando e a empresa exige experiência na área. O salário é a combinar. Os currículos podem ser enviados para seleção2.integra.th.com.br Oportunidade ainda para assistente contábil. É preciso ter ensino médio completo. O salário é de R$ 1.500, mais benefícios. Currículos pelo e-mail seleção2.integra.th.com.br Mais informações você pode adquirir pelo site integrath.com.br E começou hoje na Universidade Federal de Uberlândia o Seminário Uso Sustentável de Água e Energia. O evento conta com a participação do Ministério Público, representantes políticos, instituições, pesquisadores e também da sociedade em geral. O evento reuniu autoridades da UFA, autoridades públicas, especialistas em recursos hídricos, estudantes universitários e de outras instituições. O objetivo do encontro foi discutir propostas de como é possível cuidar melhor da água. Uma iniciativa da Universidade Federal de Uberlândia, Diretoria de Sustentabilidade, Instituto de Geografia e Diretoria de Comunicação. Resolvemos colocar toda a comunidade responsável pela questão da energia e da água na cidade, região e nacionalmente. E daí esperávamos 350 vagas e temos mais de 650 inscritos. Então acho que está valendo a pena. A UFA como uma entidade diretamente vinculada ao processo educacional, ela tem essa missão. Isso faz parte de um conceito amplo de educação. Nós temos que preservar o ambiente, nós temos que fazer com que todo o processo de gestão da universidade tenha um cunho de sustentabilidade para que possamos garantir um futuro para o planeta como um todo. O debate também é uma oportunidade para os alunos ganharem novos conhecimentos. Agregar a nosso conhecimento, a nossa formação, mais uma experiência desse seminário aqui dentro da UFA. Além dos dois debates de hoje, o evento acontece amanhã e vai até o dia 23 de abril. E conta também com exposições fotográficas sobre o meio ambiente no Campo Santa Mônica da UFA. Foram feitas entrevistas e agora nós entramos na fase realmente dos debates. Que vão ser feitos hoje, duas sessões hoje, duas sessões amanhã e duas sessões no dia 23 de abril. De acordo com o professor Cláudio de Mauro, preservar a água e fazer um uso consciente do recurso natural é um dever de todas as pessoas. Já que 7% da água é consumida nas residências, mais de 20% no setor industrial e 70% na produção rural. Para garantir a preservação da bacia hidrográfica do córrego do Bom Jardim, que abastece 52% da população, existe uma proposta de lei em análise. Nós estamos propondo um projeto de lei, de iniciativa popular, para que a bacia do Bom Jardim, que abastece 52% da população urbana, tenha um tratamento melhor. O promotor de justiça e coordenador regional de meio ambiente, Carlos Alberto, alerta que a luta contra o uso da água precisa ser uma preocupação constante da população, mas também dos governantes e poder público. Várias ações, eu posso enumerar duas. A primeira é nós termos um sistema efetivo de controle de outorgas e de captações. E a segunda é que nós conscientizemos a população, e eu me refiro a toda a população, ou seja, as empresas e as pessoas naturais, para o uso racional da água. Pois é, essa é uma excelente oportunidade para se discutir um pouco sobre os recursos hídricos aqui, não só para a região, mas também para o futuro do nosso país. Com essa informação, TV Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 18h30. Uma ótima noite. Eu espero por você. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri